Shalom! depois a gente comenta disso e diz o seguinte Hashem quer saber quantos homens tem de 20 anos pra cima, todos aqueles que vão pro exército tem que ser contados e começa a conta com a tribo e vai lá a tribo de Reuven o mais velho, Shimon depois Yehudah, Sahar e vai por aí, vai até as 12 tribos e é dado o número de cada um quantos homens de 20 anos pra cima tem cada tribo é dado o número total das 12 tribos do povo de Israel como curiosidade também Hashem ordena, ele mostra como o povo tinha que marchar caminhar no deserto no primeiro a gente tinha a leste no judaísmo a gente não fala o nosso norte o meu norte, o meu caminho a gente fala o nosso leste a direção principal do judeu é o leste das direções tinha as 3 tribos de Yehudah e Sahar depois ao sul mais 3 tribos oeste mais 3 tribos e norte mais 3 no meio tinha o tabernáculo o Mishkan e em volta do Mishkan estava Shevet a tribo de Levi passa um pouco mais pra frente na paraxá e Hashem fala pra Moshem conte agora a tribo de Levi só que tem um detalhe a tribo de Levi você vai contar cada homem a partir de um mês pra cima e você vai lá e vai contar Alpi Hashem de acordo com o que Hashem fala e foi lá e Moshé Rabbeinu foi lá contou e assim foi por um Torash aqui ele traz uma pergunta interessante o que quer dizer Alpi Hashem de acordo com o que Hashem falou Moshé tinha que ir lá e contar porém nesse Passu Grash que é o principal comentarista da Torá traz a seguinte explicação que é um Midrash também como eu vou entrar em cada tenda e tenda das famílias da tribo de Levi pra saber quantos bebês tem lá Hashem não são uma maneira educada não são jeitos certos de fazer boas maneiras entrar na casa das pessoas saber quantos bebês tem não é muito agradável até porque bebê precisa de uma atenção especial não é fácil não é muito agradável o que Hashem falou qual a resposta de Hashem pra Moshé aqui nesse Passu de acordo com o Rashi ele falou Você vai e faz a tua parte e eu vou fazer a minha o que aconteceu Moshé foi ordenado ele foi e quando ele caminhava em direção a cada tenda e tenda da tribo de Levi a Shekinah a presença divina ia antes dele chegava na tenda e antes de Moshé chegar ela falava Moshé saia uma batukola uma voz celestial que falava pra Moshé Rabenu nessa casa tem x e x crianças e assim foi cada tenda e tenda que Moshé Rabenu tinha que entrar ele não precisou entrar tinha essa batukola essa voz celestial que falava pra ele quantas pessoas tinham lá dentro e aqui a gente aprende um conceito muito interessante muitas vezes a gente pensa que as coisas podem ser difíceis e o que Hashem fala pra gente aqui principalmente ou 100% no que tange o espiritual você tem que fazer a sua parte você tem que fazer a estrada do seu esforço vai e faz a sua parte que Hashem fala eu vou fazer a minha às vezes você pode olhar uma parede cheia de livros numa sinagoga e fala como eu vou conseguir estudar tudo isso olha quantos livros impossível eu preciso de mil anos e não sei quantos girgulim reencarnações pra poder entender tudo isso o que Hashem fala pra cada um em um faz a sua parte tenta porque o resultado não está na sua mão você faz a sua parte que o resultado o Bezrat Hashem vai ser bom porque Hashem vai ajudar a gente Shabbat Shalom e tudo de bom